Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que Deus de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem crê, quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Amém. Nos primeiros anos da década de 40, uma jovem no sul dos Estados Unidos teve um sonho. E o sonho foi que ela estava vendo uma estrada decente. E lá embaixo havia um enorme abismo e algumas labaredas de fogo apareciam até a boca. Mas ela viu uma multidão de crianças, de garotos, de rapazes, meninos, meninas. Correndo alegres, sorridentes por aquela estrada abaixo e quando chegavam à beira daquele abismo, elas davam um grito de desespero e caíam ali. Ela procurou alguém que estivesse ali prevenindo, cercando, salvando aquelas crianças e ela não viu ninguém. E em seguida a palavra de Deus chegou ao seu coração dizendo Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ela acordou chorando, prostrou seus pés do Senhor e disse Deus Usa toda a minha vida Para buscar e salvar As crianças onde o Senhor quiser Seja aqui nos Estados Unidos Seja na África Seja em qualquer parte do mundo Mas o Senhor lhe disse imediatamente Eu te quero no Brasil E ela se dedicou As missões no Brasil Há pouco tempo esta senhora passou por aqui Aliás, esta moça Agora com quase 80 anos Ela passou por aqui Ela participou de um culto aqui Da primeira igreja Saiu encantada Mas esta irmã gastou toda a sua vida No trabalho De educar e evangelizar crianças O seu ministério específico Sempre foi A criança Ela fundou muitas igrejas Ela levou muitos adultos a Cristo Mas a sua missão Tinha como tônica Muito especial A educação e a evangelização da criança Ela fundou muitas escolas Ela fundou muitas escolas Filho de Deus Não tenha vida Esta vida É a mesma vida Quem parta o fim do mundo A esta altura A esta altura A esta altura Dizendo Este novo nascimento É a perda da nossa vida E é a conquista E é a conquista da vida De Cristo E quem não tem E quem não tem o filho de Deus Não tem a vida eterna Há pouco tempo Alguém me fez uma pergunta Você foi crente Antes de novo nascimento Não foi? Por alguns anos Fui Você tinha a certeza Da vida eterna Naquela época Eu disse Eu tinha Tinha muita certeza Da vida eterna E daí A minha resposta Foi simplesmente esta Com toda a convicção Eu ia para o inferno Com toda a certeza Da minha vida eterna Porque A minha certeza Da vida eterna Não estava Garantida Na verdade Da palavra Esta certeza Da vida eterna Eu não sei Se os irmãos Vão fazer a diferença Era uma ideia Fixa Que eu adotei E que muita gente Tem adotado Chama-se Ideia fixa Eu fiz uma ocasião Um estudo Sobre Este ponto Este contraste Entre Fé E ideia Fixa A ideia fixa Dá muito Fanatismo E quando eu estou Falando em fanatismo Eu estou falando De pessoas Que morrem Por aquele ponto Da sua ideia Fixa A base Não é a garantia Do fato Mas é A teimosia Pessoal O indivíduo Está vendo Que está caindo De podre Mas tem certeza Da vida eterna Tem certeza Da vida eterna Mas ela não existe No fato Na sua experiência Não existe É melhor Encontrar A convicção De que Esta fixação Não lhe levará A resultado Algum E então Falamos agora De João Capítulo 10 Versículo 10 O Senhor O Senhor Jesus Descreve aqui A sua Missão Principal Na terra O que ele Veio fazer O ladrão Não vem Senão para Roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância É grande O número De pessoas Que sabe Decorar Este versículo Mas é bem Pequeno O número De pessoas Que medita Neste versículo Eu já notei Que há pessoas Que decoram Pelo fato De terem decorado Não precisam Mais pensar Naquilo Que já estão Sabendo decor Eu gostaria Que aprendessem Esta verdade Toda a passagem Que decoramos Da palavra De Deus No nosso coração Devia se tornar A nossa meditação Constante Ela devia Sempre estar Atona Porque O decorar A palavra É para nós Um grande Princípio Para chegarmos A sua experiência Uma vez que Daí Temos oportunidade De meditar A sua verdade E chegarmos A experiência Não encoste A verdade Ou a palavra Depois que você A tem decorado O decorar Aqui É uma obra De Deus Fazendo você Lembrar de todas As coisas Que ele tem dito É obra Do Espírito Santo E ele quer Que esta palavra Fique no seu coração Para que você Meditar bem Esse pouco Essa gente Que tem muita Fertilidade De memória Até não faz bem Porque Decora hoje Decora amanhã Decora e vai Criando novas Novos elementos Novas porções E com isto E com isto Acaba Não se fixando Até é bom Decorar pouco E meditar A palavra Meditar É voltar a pensar Naquilo que você Já está sabendo De decor Às vezes Às vezes a gente Tem essas conclusões Tolas Ah isso aí Eu já sei De decor e salteado Não preciso mais Nem pensar nisso Exatamente pelo fato De saber De decor e salteado É que você Agora está Com base De ficar Na meditação Desta palavra É aí que é Hora de começar A tirar O devido Proveito Da palavra E o que é Que nós estamos Sabendo De decor E não damos Valor Estas palavras De Jesus Eu Vim Para que Tenham Vida E vida Em abundância Não deu Para Traduzir Este versículo Dizendo Eu vim Para dar Vida a vocês Não deu Para fazer isto Separando A vida Da Pessoa De Jesus Não deu Ele teve Mesmo Que dizer Eu vim Para que Tenham Vida E o fato Dele dizer Para que Tenham Vida Ele está Indicando Que esta Vida Está Anexa A ele Esta vida Está 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 Ele Ele não Pode dar De si Esta vida Porque Ele tem Que ser Essa vida Em nós João 14 19 Ele mostra Aí outra vez Dizendo Que é o fato Dele ser Vivo A razão A razão De nós Viver Vivermos Ainda um pouco E o mundo Não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vivereis Amém Este ponto É importante Porque Jesus Se identifica Com Esta vida E o texto Que havíamos lido De início Que foi O versículo 11 De 1 João 5 Dizendo O testemunho É este Que Deus Nos deu A vida Eterna E esta Vida Está Em Seu Filho Veja bem Onde é que está Esta vida Eterna Ela está Em Jesus Lá em João 5 39 E 40 Jesus Corrige Um erro Examinai As escrituras Porque julgais Têm nela A vida Eterna E são Elas Que dão Testemunho De mim Mas não Quereis Vir a mim Para ter Desvida Parafraseando Esta passagem Jesus Disse O seguinte Eu estou Vendo Vocês Examinando A Bíblia Examinando As escrituras Com muito Afinco Com muito Interesse Estou Vendo Também O vosso Preconceito Que é Preconceito A palavra Preconceito É fazer Um conceito Antes de Ter condições De conceituar O fato O preconceito Tem trazido Tanta derrota Tanto desastre E aqui Está um deles O que é Preconceito O preconceito É o seguinte Eu quero Que a Bíblia Diga O que eu Quero Eu não Quero Que a Bíblia Diz o que ela Quer dizer E Jesus Mostrou aí Nesse verso 39 Vocês estão Com este Propósito Errado Abrem a Bíblia Para encontrarem Na palavra De Deus A vida Eterna E A escritura Não contém Vida Eterna Basta Chegar a esta Conclusão Se a escritura Contivesse A vida Eterna Jesus Jesus Não precisava Ter vindo Ao mundo Vocês Leiam Bíblia Meditem Na Bíblia Fazem chá De Bíblia Fazem sopa De Bíblia Fazem paçoca De Bíblia Fazem farofa De Bíblia E vão E vão Comendo Que isso Vai resultar Em vida Eterna Mas De jeito Nenhum Porque A palavra Em si Não contém A vida Eterna Mas o que é Que contém O verso 29 39 Ele disse Ele disse As escrituras Tem Dentro de si Um propósito Um princípio Deste elas não saem Elas são Testemunhas Da pessoa Que pode dar a vida Não queremos dizer Que a palavra De Deus Portanto Deve ser alijada Não Ela deve ser tomada Como Ela é A palavra De Deus Aqui É um caminho Para se chegar lá Chegar lá onde? Lá na vida Mas esta vida Não está na palavra Esta vida Está em Jesus Agora a palavra Está fazendo A grande obra De nos trazer O testemunho De Jesus Quando chega No verso 40 Aí O Senhor Jesus disse Mas quando A palavra Diz Quem pode Dar vida A vocês É O filho De Deus Este vocês Não querem Não está no verso 40 E se vocês Não querem Querem mesmo A vida É Mas nós queremos Dar a palavra A palavra Não tem A palavra A vida Está em Cristo Mas Se nós não Queremos Então vá para o inferno Não tem outro caminho Ou Cristo Ou nada Quantas pessoas Ficam Na pobreza Do seu preconceito Perdendo a verdade O pior é que é Perdendo a vida E perdendo a alma Vamos abrir o coração E vamos deixar A palavra de Deus Evoluir A nossa A nossa situação E agora No capítulo 1 De João Nós temos aqui No versículo 4 Nele estava a vida E a vida era a luz Dos homens Não só que estava Mas continua Nele É que está A vida Aí diz Que nele estava Porque eles O rejeitaram Ele vai concluir Esse mensamento No verso 11 Veio para os seus E os seus Não o quiseram E daí em diante Meus amados Nós temos que Abordar Como Conquistar Essa vida Em primeiro plano Nenhuma pessoa Pode possuir Duas vidas Nenhuma Nós temos que ter Só uma vida Esta vida De pecado Esta vida Subalterna Com que todos Temos nascido Neste mundo Está aí Para nos levar Somente até O último Suspiro Aqui na terra Depois ela nos Abandona Depois ela não é Mais nada Aí a alma Subsiste Mas sem essa vida Isto é perdição É perdição É perdição E o senhor Jesus Sabendo que não era possível Colocar numa pessoa Mais uma vida Especialmente porque A tendência É substituir E não adicionar Estão me lembrando De um Um patrão Que eu tive Eu já fui empregado E eu já fui caminhoneiro E o meu patrão Sempre me dizia O senhor pode mandar Consertar Tudo no carro O senhor pode mandar Até trocar O motor do carro Mas há uma coisa Que eu quero Senão o senhor Vai pagar O tal conserto Não quero só Nota aqui Não senhor Eu quero Que o senhor Traga aqui As peças Velhas Que foram Trocadas Sabem que Desde cedo Eu já vivi Com esta prevenção Se eu tivesse Que trocar um pneu Lá vinha eu Com o pneu velho Olha aí Foi esse aí Aí depois que ele olhar Pode jogar fora Chegava ali Com uma coroa E pinhão Eu tive que colocar Novos e tal E os velhos Estavam aqui Ele dava aquela olhada Só chegava Para concluir Que houve Substituição Eu sei que isto me marcou Me marcou Eu sei que muitas vezes Principalmente as senhoras Vão a essas oficinas mecânicas Não é verdade Chegam lá Com dez minutos O O O mecânico O gerente Já manda dizer Pronto Já trocamos Olha Trocamos o diferencial Trocamos o virabrequim Trocamos o jogo de vela Trocamos o carburador A senhora vai pagar Tudo E não trocou nada Foi puro engano Porque com dez minutos Não se troca Acho que nem um jogo de vela Já trocou E a dona vai lá E paga Porque ela não tem A mínima noção De mecânica Isso é instrução Que se dá Às senhoras Por parte das concessionárias Explicando isto E que muita gente Está fazendo isto Com a sua própria situação Não está vendo A velha passar E quer instituir Uma nova Que não existe Quer dizer Que trocou E não trocou Isto aqui Não é um mero Prejuízo material Isto é um prejuízo eterno Porque a sua alma Continua indo Para o inferno Eu quero afirmar Aos senhores Que eu também Gritei muito Que eu tinha convicção De que eu era nascido De novo E isto era falso Eu gritei muito Dizendo que A coisa já tinha sido Trocada Mas foi uma das coisas Que tinha acontecido Comigo Não tinha sido trocada Eu estava na vida Mas nada disto Mas nada disto Os sinóticos A sua vida A sua vida E foi uma das coisas E o que eu tinha sido E lá trabalhando E lá trabalhando Empregou toda 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 A sua vida E adquiriu Pegar A pérola ali A todos os passageiros Ele começou Ele começou a Fazer assim Não é Jogando para cima E pegando E tal E passava A margem do convés O mar estava ali E um homem prudente Um homem que tem a cabeça No lugar Chegou para ele E disse Amigo O senhor está brincando Com o seu maior valor Numa circunstância fácil De perdê-lo Isto aqui Pode lhe bater Na ponta do dedo Em lugar de cair Na palma da mão E saltar Para dentro do mar E este moço Este homem Não deixou de ser grosseiro E disse E o que é que o senhor Tem com isto? É problema meu Aquele cidadão Era tão prudente Que saiu de perto E não disse mais nada E numa destas Todo mundo já sabe A pérola veio para a ponta do dedo E foi para o fundo do mar Aí ele começou A ficar louco A ficar desesperado Mas é aquela palavra Salário Você não sabe o que é a palavra salário Né? Essa palavra salário Para mim é tremenda A palavra salário Significa Eternamente tarde Engraçado Parece que salário não é isto É exatamente isto Eternamente tarde Salário É uma coisa que não se muda mais Chegou a hora de receber Se você tratou bem o seu salário Você então vai receber o seu bom salário Se é um mau salário É esse salário Ele nesta hora Não muda mais Esta pedra foi para o fundo do mar De uma maneira a esta altura Irremediável Irreparável Não tem mais conserto E assim A sua alma Não é verdade? Que está perdida Dentro da religião Dentro de todas as suas presunções E as suas ideias fixas E você está indo para o inferno E sabe disso E sabe disso Pensando bem Sabe disso Mas a palavra de Deus nos mostra Que o novo nascimento Tem que partir De um estado de Arrependimento Arrepender de que? Nenhuma vez A Bíblia está dizendo Para se arrepender Do que você tem feito A Bíblia não quer discutir isto Para isso existe um perdão Mas ainda não há solução aí Porque a palavra Arrependimento aqui É mudar A mente Aquela senhora Foi a casa dos pais Passou uns dias lá E na hora da volta O pai e a mãe Lhe deram Uma caixa Com um invólucro de presente Com aquela fitinha Com aquele selinho E etc Papel muito bonito E ela voltou muito feliz Com aquele presente Lá da casa dos pais E pelo caminho Ela apontava as pessoas Dizendo Isto aqui é presente Que meus pais me deram E eu estou muito feliz Com esse presente O que que é? Ainda não sei É um presente que me deram Mas uma pessoa Mais perspicaz Deu uma escutadinha E já conhecia E já conhecia Esta Traição Diz A senhora já examinou O presente que seus pais lhe deram Não É um presente bom A senhora estima Ah demais Pois é presente dos meus pais Eu tenho que estimar Pois bem A senhora dá uma verificadinha Aí dentro dessa caixa O que que o senhor quer dizer? Aí dentro dessa caixa Existe uma víbora Tremendamente venenosa Ah o senhor não fala uma coisa dessa? Meu pai e minha mãe Não iam me dar uma coisa dessa Pois bem Eu estou lhe divertindo Vamos dar Vamos fazer um furinho aqui Então fez-se um furinho Ali mais ou menos Depois então notou-se Que lá pelo furinho Saia um negócio Com duas pontas assim Sabe? Aí ela já entendeu Aquelas duas pontas Isto aqui é realmente uma víbora A senhora mudou de ideia Entendeu? De uma alta estima Isto se transformou Numa alta repulsa Numa tremenda rejeição E ela quis se desfazer daquilo O mais rápido possível O mais rápido possível Nem sequer tocar mais naquela caixa Essa é a palavra arrependimento Amados É a mudança Da mente Mas é mudança básica Chorar não é arrependimento Chorar não é arrependimento Não é arrependimento Não é arrependimento O Zezinho tinha roubado a bola Do menino Do vizinho E a mãe descobriu Que ele tinha roubado a bola Quando foi a tarde O papai chegou E o papai disse Você vai devolver esta bola Imediatamente E ele foi Devolveu a bola E voltou para casa Chorando 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 Os pais estavam contentes Olha ele Ele ficou sentido mesmo Não é É sinal que ele não vai mais fazer isto Aí a mãe veio conversar com ele Para lhe dar mais uma exortação Então filhinho Você viu como você fez mal? Não senhor E chorando Por que você está chorando? Porque eu não queria devolver aquela bola E meu pai me fez devolver Então isso aí não é arrependimento nenhum Tem nada de arrependimento aí Eu para dizer a verdade Eu já chorei esse tipo de arrependimento Chorando Não porque O malo estava me fazendo mal Mas porque eu tinha Estava tendo que deixar aquele malo E eu gostava tanto dele Mas agora é o que Jesus está dizendo Que os problemas O problema de cada um de nós Neste mundo É esta vida Com que nós nascemos Herdando-a dos nossos pais Eles nos deram de presente Uma vida Eu estou até com medo agora De cantar aquele lindo Graças dou Por esta vida E o Espírito Santo pergunta Qual? Qual? Aquela que você ganhou dos seus pais Ou a que você ganhou em Cristo Não de Cristo Nascimento Porque ama a sua própria vida Jesus falou disto Muitas vezes Sabe por quê? Por causa da missão dele Disse Eu vim Para que tenham Vida E eu tenho É abundância Eu preciso de muito espaço Aí dentro Eu não sei se aqui Algum gerente de Algum gerente de armazém Engraçado Engraçado Só até aí É que Jesus disse Que é a nossa responsabilidade E para tirar esta vida Esta então você não vai fazer Esta obra É divina Por isto Ele nos atraiu Mas nos atraiu Lá na cruz Ele podia ter nos atraído Em outros lugares Em outras circunstâncias Mas foi lá na cruz Porque ele precisava Nos levar a morrer Porque nós precisávamos Perder a nossa vida Como um homem que está Com o coração liquidado Não é assim? Ele não pode tirar o coração E jogar fora Para depois ir comprar outro Ele tem que ir A quem sabe tirá-lo E substituí-lo Então o Senhor Mesmo Se propõe Ser O cirurgião Que tira A nossa vida Odienta Maligna E agora aqui Na cruz do calvário Ele nos fez Morrer Você sabe o que é morrer? É gente que não medita Nem nessas coisas E a Bíblia ainda diz É melhor pensar na morte Do que na vida E você sabe o que é morrer? Será que eu vou definir morrer? Morrer é perder a vida Chega o doutor aí Então como é? Ah, está morto Está morto Está morto Põe a mão aqui assim Até eu senti Tem ainda Um arzinho Que eu senti Não está morto ainda não Pega a chave do carro Vai lá na sola do pé Dá uma esfregadinha Dá uma encolhida Ainda não Não dá para lavrar O atestado de óbito Eu não sei o que é que os médicos veem Quando abrem o olho do morto Do suposto morto E também diz Não está morto Eu não sei o que é que veio ali Eu não entendi Eu gostaria que me explicasse Por que o médico Às vezes chega aqui Põe o dedo assim Não está morto Mas o que eu quero certo É que se tenha perdido Realmente a vida Colossenses capítulo 3 Juntando os versos 3 e 4 Aí está a doutrina da substituição Colossenses 3, 3 e 4 Porque já estáis mortos E a vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo Que é a nossa vida Se manifestar Então também Vós vos manifestareis Com ele em glória Aqui está a tua vida Jesus disse Eu tiro a tua vida na cruz Senhor E está trancada A palavra escondida Não é bem certa Está trancada Está guardada De tal modo Que você não pode retomá-la Nossa vida Está escondida Com Cristo em Deus Em qualquer tempo Que você quiser pensar No retorno Àquela vida Você não vai encontrá-la Mais em nenhum outro lugar Porque ela está escondida Com Cristo Em Deus Mamãe Aquele bolo Não é para comer Aquele bolo Não é para comer Mas eu faço questão Daquele bolo Pois então O bolo está trancado Lá no armário E a chave está com teu pai Vê como está longe De você conseguir chegar a ele Está escondido Não é? E a chave está com o pai A nossa vida Precisa ser jogada Nesta Neste tesouro Neste cofre Nesta segurança Ele tirou a nossa vida Pela nossa morte Com ele na cruz Meus amados irmãos Eu entendo Que Jesus Dá Grande bênção A uma pessoa Mas a mim Me parece Que a maior Bênção Que eu já recebi De Jesus A mim me parece Foi o fato De que ele tirou A minha vida Oh glória a Jesus Quando alguém diz Morreu, morreu Desgraça Choro, lamenta Mas aqui não Morreu, morreu Graças a Deus Que maravilha Vamos sortar os foguetes O meu pai me contou Que quando eu nasci Ele ficou tão feliz Que ele pegou E mandou lá na loja No estabelecimento Dele E mandou sortar Todos os foguetes Que havia lá no estoque De fogos Eu disse No entanto Quando eu morri Eu sortei Muito mais foguete Do que o senhor Soltou quando eu nasci Que ele também Soube que eu morri Em Cristo Jesus E agora aqui A palavra de Deus Mostrando-nos Que nesta vitória De nossa morte Em Cristo Abriu-se O espaço Para a introdução De João 10,10 Eu vim Para que tenham vida E a tenham Em abundância Ah, mas eu tenho Jesus no coração E a sua vida velha Não, a vida velha Continua aí Não tem Jesus No coração Meus amados Jesus Não pode Caber Dentro de um coração Onde se acha A vida velha Jesus É a vida Eu também Eu também Já fui Trabalhador De roça Parece-me Que nunca Trabalhei De roça Para outros Mas nas nossas Roças Em casa Eu trabalhei Muito E conhecíamos lá Como agora Há poucos dias Eu até fiquei Surpreso A enxada De marca Duas Caras E cheguei Num certo lugar O irmão Tinha chegado Com a enxada nova Tinha comprado A enxada nova Eu disse Escutem Este selo Ele disse Este selo É da enxada nova Vamos ver Se eu consigo Você me dá Se eu tirá-lo Pode tirar Então tirei Estava ainda Com a colagem E tudo Coloquei aqui Na minha bíblia Duas Caras Sabe Isto aqui Só serve mesmo Para a marca De duas caras Porque Não Não tem sentido Agora Se isto aqui Fosse convencionado Se isto aqui Fosse uma realidade Vocês imaginem As duas caras Estas duas vidas A sua vida Pecaminosa Vamos dizer A nossa velha vida Pecaminosa Com todas as suas tendências Não é E a vida de Cristo Dentro de nós Homogeneia Homogeneificada Falei certo Falei certo Doutor Barros Professor Barros Homogeneificada É Vocês agora Me respondam Para que lado É que vamos Esta quer Corrupção Esta quer Santidade Esta quer Depravação Aquela quer Adoração Esta quer Inferno Aquela quer Céu E agora Eu não sei Se alguma pessoa Aceita isto Eu me lembro De um irmão Lá em Fortaleza Outro dia Disse Eu não tenho isto Mas não concordo Com esta situação Dupla Ele disse Eu não tenho Esta experiência De uma vida só Mas não aceito Que se tenha duas Se alguém Não tem a nova Está na velha E se alguém Estiver na nova Tem que não Estar na velha E ele Dizia isto Pastor Eu não Tenho isto Estou por fora Disto Mas entendo Aqui Do lado De cá Sem esta Experiência Que não é certo Criar no homem Uma duplicidade De vida Eu até Vou lhe dizer Mais Não seria Mais nocivo Doutoras Puxa Estamos aqui Com a medicina A psicologia E o direito Não seria Mais nocivo Colocar no indivíduo Mais uma vida Para viver Em contradição Com a sua vida Desgraçada Não seria Aumentar a desgraça Desta pessoa Que duas leis Contrárias Entrassem em vigor Na mesma Vigência Doutora Não é um conflito Que duas Almas Ou que duas Vidas Em contraste Entre para dentro De uma mesma Área pessoal Não é um conflito Não é melhor Ficar com uma Desgraça só E finalmente Dois corações Funcionando aí Dentro do mesmo Indivíduo Não conflita Cadê o engenheiro Doutor Como é que se pode Construir um prédio Novo Aí em cima De um prédio Velho Não senhor Primeiro a demolição Depois a construção Ou a reconstrução Quando Jesus disse Eu vim para que vocês Tenham vida Jamais Colocarei a minha vida Dentro de você Enquanto não tirar a sua Foi por isso Que te atraí Na minha morte Disse ele Quando lemos Em Colossenses 3 Que já foi lido No versículo 3 Ele disse Estais mortos E a vossa vida Está escondida Com Cristo em Deus E aí entra No verso 4 Agora Cristo Cristo é Cristo é A nossa vida Então Não sei se eu vou dizer assim Cristo é a nossa vida Em termos de vitória Ou então dizendo Cristo é a nossa vida E eu estou dizendo para a velha Você já passou Você não tem mais lugar em mim Agora meus amados Esta vida de Jesus em nós É a soma Da regeneração É a soma Do novo nascimento Quando Nicodemos Depois de conversar com Jesus Sobre o novo nascimento Jesus concluiu aquele parágrafo Falando de Vida eterna Porque ele está dizendo Que novo nascimento É troca de vida E a vida que de nós É tirada É a vida perversa E perdida E ele coloca no lugar dela A vida eterna Que é a sua própria vida E João ainda disse ali Que ele é Ele é A vida eterna Primeiro é João 5,20 Ele não dá a vida eterna Ele é A vida eterna Primeiro é João 5,20 Sabemos também Que já veio o Filho de Deus E nos deu entendimento Para conhecermos Aquele que é verdadeiro E nós estamos Naquele que é verdadeiro Isto é Em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus E a vida eterna Amém Que coisa tremenda Não é? Eu viver a minha vida Dentro de mim É uma coisa Agora este verdadeiro Deus Viver a sua vida eterna Dentro da gente É coisa completamente diferente O Deus eterno Vive em mim O momento que esta convicção Assumir o seu coração O Deus eterno Vive em mim Poderá levar você A uma Enorme emoção A uma enorme alegria A um profundo E alto gozo Razão porque Uma vida consagrada surge Já não pelo fato De que o motor Da vida de Cristo Está nos utilizando Na sua obra Não é bem isto Mas sim por uma reação De gratidão Eu vi e li isto De Spurgeon Fiquei meio assustado A princípio Mas depois eu entendi O que ele queria dizer Uma reação Grata Uma reação Reconhecida Quanto agora Eu quero fazer Por aquele Que fez tudo Por mim É uma espécie De gratidão De retribuição E eu tenho um hino Que diz isto A minha vida toda Está entregue a ti Por gratidão Não é porque O motor da tua vida Funciona em mim Visando os teus interesses Não é por isto Ai de mim Se não tivesse o privilégio De expressar A gratidão A esse deus maravilhoso Que me amou E que me atraiu Que me fez morrer E tirou de mim Esta vida desgraçada Com que nasci E ai na ressurreição Colocou em mim A sua vida gloriosa Eu sei que agora Quero glorificá-lo Por um sentimento De gratidão A minha vida toda Eu sei que eu estou Na vida eterna E eu quero esta eternidade Toda para ele Esta é a adoração Esta é a adoração O que será que ele quer de mim? Aqui neste mundo De fato Ele nos deu Esta graça Como está baseada em João Capítulo 7 Versos Vamos por o verso 38 Lembrando que no verso 37 No fim Ele disse Quem tem sede Venha a mim E beba Quem tem sede Venha a mim E beba Agora leia o verso 38 Quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Correrão rios De água viva Quanto de água O irmão é capaz De tomar Para saciar A sua sede Fala ai quanto Quanto? Um litro? Um litro Dá para matar a sede Agora Jesus disse Não é só esta vida Que eu vim trazer Para você Eu quero que você Não só tenha água Para se desedentar Para satisfazer-se Mas eu quero que você Se torne Um canal Fluente De rios Abundantes Não é um rio Aí muitos rios É este rio Lá embaixo Não é o rio grande Que eu conheço Lá perto de São João de Rei Que eu fui jogar O anzol Para pescar E o anzol Foi para lá Do outro lado Do rio Não é esse tamanho Não é apenas Também esse tamanho Que a gente tem Ali em Guaíra A gente tem Seis quilômetros De largura Do rio Já não dá mais Para jogar Uma linhada Lá no outro barranco Não é também Do tamanho Do rio grande O grande prata Porque diz aí Rios Muitos rios Mas para que esta riozada toda? Para você satisfazer a outros Que precisam desta mesma graça Você é grato A salvação Regeneradora que recebeu? Sim Então seja o canal Para que ela atinja outros Eu sei que há muita gente Não deve evangelizar Não deve evangelizar Eu não estou aconselhando a todos Vocês saem por aí A pregar Não, não, não Porque se você não tem O meu primeiro conselho é Não dê Não dê Mas se você bebeu O primeiro copo Você matou a sua sede Agora esta água para dentro de você Não é mais Para a sua satisfação Ela é agora água Para saciar As multidões Até os confins da terra Daí então Que evangelho é Que temos de pregar? Atos capítulo 5 Versículo 20 Eu quero dizer Que a história Em torno deste versículo É que o anjo do senhor Entrou lá na prisão E tirou os apóstolos Durante a noite Diz o verso 19 E colocando-os na rua Deu-lhes esta ordem Ide Apresentai-vos no templo E falai ao povo Todas as palavras desta vida Falar o que? Falar que os ídolos Do catolicismo São falsos Isto não é o que o senhor Mandou Falar que a ciência Moderna Não está em acordo Com as escrituras O senhor não mandou Falar que as leis Não tem as bases Morais Das verdades Da justiça De Deus Ele não mandou Discutir este ponto Mas ele mandou dizer ao povo Veja o que está escrito aqui Todas as palavras Desta vida João capítulo 5 Versículo 24 Quando estamos perto Da conclusão E eu quero agora Chamar a sua atenção Para esta expressão Passou da morte Para a vida Em verdade Em verdade Vos digo Que quem ouve A minha palavra E crê naquele Que me enviou Tem a vida eterna E não entra em juízo Mas já passou Da morte Para a vida O que é passar Da morte Para a vida Meus amados É que aquela vida Velha com que nós Temos vivido Ela é morte E este passar Da morte Para a vida Agora aqui É sermos participantes Da nova vida Que Cristo Vem Nos conceder Pela ressurreição Nele Porque nele Fomos mortos Nele Fomos ressuscitados Romanos capítulo 6 Versículo 8 Mostrando agora Que temos uma nova vida Porque morremos Ora Se já morremos com Cristo Cremos que também com Ele Viveremos Amém Amém Fala isto Eu sei que alguém dirá Eu sei que eu tenho Esta experiência Mas eu não tenho Crescido nela Não dá para crescer Com um grão De semente guardada Ouviu? Não sei se você entendeu Evangelizar é semear Um lavrador Que tem 20 litros De arroz E conserva Esses 20 litros De arroz Guardados No fim De uma safra Quanto de arroz Ele tem Ele tem 20 litros De arroz Mas se Ele semear Esses 20 litros De arroz Pode ser que não colha Mas neste reino De Deus Cole-se sempre Porque as chuvas Não faltam E a conservação Divina está aí Lance a semente Semeai em todas As águas Diz o texto Lança o teu pão A palavra teu pão Aí significa Aquela comida Aquele pão Aquela semente Que você Precisava comer Transforme isto Em semente Plante Vem o irmão João Maia Não É a reserva É a comida da família Não É plante Plante Que a sua família Vai comer muito mais Se aí ficar guardada Ela só come Por mais uns dias Isto significa Que se você pregar Esta vida De Cristo Que está em você Para os outros Vai resultar Em crescimento Para você Eu estou encontrando Muita gente Renascida Embananada Porque querem Ficar com o que É seu guardado Para ti E não foi para isto Que ele nos colocou Neste mundo Ele nos disse Aqui através do anjo Dizei ao povo Todas as palavras Desta vida Vamos repetir Dizei ao povo Todas as palavras Desta vida Se você a tem Dizei ao povo Porque isto é O seu crescimento Pessoal Não existe Crescimento Em cultura Cristã Isso aí É uma Invenção Maligna Que tem trazido Paralisia Ao povo Renascido A mensagem A mensagem que você Acabou de assistir Faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo De estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também Gratuitamente o jornal Mensal Palavra da Cruz Entre em contato Conosco pelo fone 0 operadora 43 33 72 8900 Ou pelo e-mail Livraria Arroba Pibilondrina .com.br Visite-nos pelo site www.livrariapibilondrina.com.br Ou acesse www.pibilondrina.com.br Graças e paz .com.br